Começamos essa transmissão com as principais informações do dia, chega triste notícia, querida apresentadora e jornalista Ana Maria infelizmente perde a vida, de acordo com as informações dadas por sua família, ela que lutou contra vários cânceres acabou perdendo a vida após complicações no pulmão, a gente vai trazer todos os detalhes dessa notícia que chega e que ganha o destaque de vários veículos de comunicação no dia de hoje, vamos trazer para você também, luto atinge o youtuber e humorista Wenderson Nunes, ele perde um segundo filho gente, ele já havia sofrido uma grande perda e acabou sofrendo ali uma outra, a gente vai contar para você como tudo isso aconteceu e ainda um acidente envolvendo o youtuber que terminou quase com a morte do Wenderson Nunes e que agora ganha destaque em vários veículos de comunicação, diretamente da UTI de um hospital de São Paulo, hospital dá aí informação sobre a apresentadora Mama Brusquita, a gente vai explicar tudo para você como aconteceu, que informações são essas que estão causando uma enorme preocupação entre todas as pessoas que acompanham o trabalho dessa famosa já há muitos anos, está trazendo muita tristeza a quem acompanha essa celebridade há tanto tempo e ainda o drama vivenciado pelo apresentador Marcos Mion e também pelo seu filho, o Romeu, que é autista, após uma situação muito grave ter acontecido com um menino na escola que também tem o autismo, a gente vai contar para você o que aconteceu, está deixando a família do Mion muito mexida e chocada, essas e outras informações após o seu like, claro, e após a nossa vinheta, roda aí! Olá, aqui Fernando Borges, esse é o TV News no ar, não esqueça de se inscrever aqui no canal para fazer isso rápido e fácil, basta você clicar no botão preto da inscrição, dê o seu like, dê o seu joinha, você só perde cinco segundinhos rápido e fácil e faz toda a diferença para a gente, obrigado em especial a Vilma Lima e a Gilda Porto que já estão com a gente na transmissão ao vivo do programa, gratidão sempre, obrigado pelo seu like e pela sua presença a gente começa essa transmissão com informações que chegam a respeito de um dos comunicadores mais queridos e conhecidos da televisão brasileira o apresentador Marcos Mion, ele e toda a sua família estão vivenciando um drama muito grande na vida deles em especial, né, que envolve o pequeno Romeu, né, o Romeu, ele é autista, todo mundo sabe disso o Marcos Mion fala sobre esse assunto de peito aberto, né, tentando desmistificar qualquer tipo de preconceito no entanto, uma situação que aconteceu com outra criança, que também tem autismo deixou a família do Marcos Mion muito chocada, mexida e também o próprio Romeuzinho tentando entender o porquê que algo tão grave assim, né, acabou ocorrendo, acabou acontecendo a gente tem a primeira informação que chega e que ganha repercussão através do portal Agnotícias G1 tá aí na tela pra você, adolescente autista é agredido com tapas e socos dentro de uma escola esse ataque chegou até a ser filmado e depois, né, o Marcos Mion chegou a se solidarizar com esse com outro ataque que teria também acontecido, né, em uma outra escola em Belo Horizonte dois casos diferentes e agora, gente, chega a informação também que o Romeu, né, filho do apresentador teria recebido mensagens ruins, né, na escolinha dele graças a Deus, o Marcos Mion, ele pode pagar, né, escolas particulares as escolas ali em que as pessoas têm normalmente um preparo maior para lidar com esse tipo de situação porém, mesmo assim, né, aconteceu esse episódio envolvendo o Romeu e isso tudo deixou a família do Marcos Mion completamente mexida tocada, né, porque ninguém sabe até que nível vai o preconceito e a maldade do ser humano e é muita maldade, né, gente, alguém fazer isso com o Romeu, né, ele que é uma criança, um adolescente agora sempre muito carismático, muito comunicativo, conversa, né, com todo mundo e de repente, né, a situação fica tão grave e tão triste como essa Obrigado em especial a Kátia, diretamente do Piauí A gente tem também o Léo Boiadeira, dizendo que me adora Obrigado, Léo A gente tem também a Marcela, dando aqui o like com sucesso, obrigado pelo comentário, Marcela Gente, uma triste informação acaba de chegar a respeito da apresentadora Mama Brusqueta Ela que trabalhou em várias emissoras de televisão do nosso país, como o SBT e também a Band Você acompanhou que recentemente nós trouxemos aqui, né, a informação de que a mama, ela precisou ser hospitalizada de novo e que a situação da comunicadora, inclusive, era bem complicada Ela foi enviada novamente para a UTI, gente Unidade de Terapia Intensiva O que denota, né, uma gravidade em seu estado de saúde Ninguém vai para a UTI se está bem O que fez, né, a mama Brusqueta entrar novamente no hospital De acordo com as informações que são narradas por diversos veículos de comunicação Seria uma forte dor no peito Que foi o mesmo motivo, inclusive, que fez, né, com que a mama fosse internada anteriormente Só que dessa vez, claro, os médicos já estão ali fazendo estudos para verificar, afinal, o que que está fazendo, né, com que essa famosa apresentadora Sofra, né, essas dores constantes nessa região do seu corpo E agora chega também, né, uma informação nova sobre o quadro de saúde da comunicadora E que é narrada através do portal de notícias UOL Tá aí na tela pra você Mama Brusqueta teve quadro infeccioso Mas nesse momento, segundo aí as primeiras informações Estaria consciente e comunicativa Isso é bom Olha só a informação que chega e que ganha destaque de vários veículos de comunicação Em novo boletim médico A equipe que cuida da mama Brusqueta trouxe atualizações sobre o seu estado de saúde Médicos identificaram um quadro infeccioso Sem dar detalhes sobre que infecção é essa O boletim diz que a mama está em tratamento E que está tendo, graças a Deus, segundo os médicos Uma evolução positiva do seu quadro clínico Ainda há informação nesse momento de que a comunicadora está consciente E os médicos falaram o seguinte Abre aspas Ela respira em ar ambiente Está consciente e também comunicativa Fecha aspas Ela continua na UTI do hospital São Luiz Itaim E essa já é, né, a gente repete A segunda internação da mama Brusqueta só nesse ano Então são informações que preocupam, claro, em especial os fãs Tragédia da mama Uma situação complicada A gente lembra que ela é uma senhora obesa Tem um sobrepeso muito alto E isso atrapalha ainda mais, né, a questão ali da evolução da mama Vamos então orar, mandar energia expositiva Emanar o bem, né, gente Para que a mama consiga ter uma grande recuperação Tragédia, gente A bala O humorista e youtuber Winderson Nunes Ele que é um dos nomes mais conhecidos da internet do nosso país O Brasil já havia acompanhado, né, o drama envolvendo o Winderson Quando ele acabou perdendo, né, um filho Só que agora, gente, chegam duas informações Que estão deixando o país inteiro perplexo E que envolve justamente esse querido comediante Uma das informações fala, né, que um segundo filho do humorista acabou falecendo E também há a informação de que ele quase morreu em um acidente no exterior Olha só a notícia que foi dada, inclusive, pelo próprio Winderson Nunes Conforme mostra Essa reportagem publicada pelo site da revista Ken Tá aí na tela pra você O Winderson Nunes diz que quase perdeu outro filho Aliás, diz que perdeu outro filho, perdão E que agora, assim, quase morreu na Inglaterra Traz aí o título do site da revista Ken Que triste informação, né, gente Que carma Olha só, o humorista Winderson Nunes De 29 anos de idade Surpreendeu os seus mais de 27 milhões de seguidores do Twitter Ao revelar que acabou perdendo, gente, um segundo filho E que teve também, de acordo com essas informações iniciais Uma experiência de quase morte E aí ele fez um desabafo muito duro e forte nesse momento Abre aspas Ano passado, tive outro filho E perdi mais uma vez Quase morri de um choque anafilático Numa sauna na Inglaterra Quebrei a mão em uma praia no Triângulo das Bermudas Minha vida não é a novela que vocês querem que seja Explicou, né, o humorista Porque estava sendo muito cobrado por um suposto desânimo Suposta falta de alegria Em publicações feitas nas gics sociais Gente, não é porque ele é um humorista Que ele precisa estar feliz, né E mais, né Agora, em especial, quando Esses episódios envolvendo o Winderson São revelados Dá pra entender, né, gente Ele está vivenciando um verdadeiro drama na vida dele É uma situação realmente muito complicada Imagina, em pouco tempo você perder dois filhos A Ana Maria de Barros Boa tarde, sou aqui de Recife Obrigado a todo mundo do Recife Um abraço pra você A Marcela Que Deus abençoe A Mama Brusqueta E a Mônica É maldade Não só com o Romeu Mas também com qualquer criança que sofre de autismo Concordo com você Mônica Além de maldade Agora é crime, né Você ficar fazendo esse tipo de coisa Você pode responder civilmente E também criminalmente Gente, informação De tragédia, hein Um avião acabou caindo Em cima de várias casas Olhem as imagens, né Como são impressionantes E já ganham Inclusive o destaque de vários portais de notícias De todo o mundo, né Um começo de ano com várias tragédias Envolvendo aeronaves A tragédia, nesse caso, foi tão grande Que as autoridades sequer sabem Mencionar até o momento A quantidade de vítimas, gente Porque esse avião Que seria de pequeno porte, né Caiu em cima de vários trailers Que estavam estacionados Em um estacionamento da Flórida Nos Estados Unidos Olha só a manchete que chega E é dada com destaque Através do portal de notícias G1 Tá aí na tela pra você A avião de pequeno porte Cai em parques de trailers Residenciais da Flórida Nos Estados Unidos Segundo o corpo de bombeiros Várias pessoas morreram Nessa madrugada, né Entre o final da noite de ontem E o início da madrugada E manhã de hoje O número de mortos Pode passar das dezenas Porque, né Haviam vários trailers ali As pessoas estavam dormindo Não tiveram sequer tempo De fugir, né Desse local Uma situação muito grave Muito drástica A gente, claro, se solidariza A todas as vítimas Nesse momento tão difícil Nesse momento tão complicado E chega a gente triste notícia No mundo da televisão Uma querida jornalista E apresentadora A Ana Maria Acabou perdendo a vida Lembrando sempre A você que dá o seu like De acordo com as informações Que chegam Dos familiares de Ana Maria Ela lutou nos últimos anos Contra vários problemas de saúde Incluindo um câncer E que teria sido justamente Esse câncer Que acabou afetando Seus pulmões nos últimos anos Que fez, né Com que a Ana Maria Ficasse muito debilitada E infelizmente, né Viesse a perder a sua vida Viesse a falecer A gente tem, né A informação dada Através do Jornal do Brasil De que morre, né A Ana Maria Ramalho Ela foi apresentadora E colunista social Esteve aí Em várias atrações Cobrindo, né A vida das celebridades Sempre com muita garra E elegância Muitos com certeza Vão se lembrar dela Uma grande tragédia Acabado o jornalismo E também o mundo da comunicação Muito triste E também o mundo da comunicação